Canal Rian Mix CDs Agora, pode chamar que ele vem Só jogar a bolsinha! Vem Vem Ele Tem V De Show Explodir Esse bagulho Cadê minha galera do rock doido aí? Faz assim, faz assim! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Palma da mão, palma da mão Que o David vai começar Bora meu DJ, tá na hora da pressão Bora meu DJ, tá na hora da pressão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Palma da mão, palma da mão Assim, assim, ó Três Dois Um Lá vai fogo Joga a mãozinha pra cima, assim, ó Eu vou no rei e vocês vão no ron Eu vou no rei e vocês vão no ron Joga pra cima e dá de sal Sal, 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 sal Vai começar É hora do show e tá tudo dominado É hora do show e tá tudo dominado É ataque de pressão, sequência de caqueado É ataque de pressão, sequência de caqueado E o pitbull encaralhado já tá no apoio Vê novinha, vem pra cá Vê novinha, vem pra cá Vê novinha, vem pra cá Balagasson desce o pacote do Pedra Shop Dois pacotes como Bora Rafinha, bora começar Repressão na Senegal Vai no caqueado, caqueado, balançado E as equipes não param de dançar Olha o Enes do Cartola, meu grande parceiro O Romulo tá aqui com a gente Alô, Mareja O Nifar e o Samuel Menezes, meu irmão, pelo amor de Deus Vai começar o rock do maestro E o careca já disse O dinheiro não tem problema O problema é o garçom levar lá a cerveja pra ele Bora careca Balagasson desce o pacote, meu parceiro preto Tá toda a galera ali Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão E aí, minha galera da Ponta Negra Carinho, quer pressão Vai começar as porca-brama E a galera joga pra cima Calma, 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 calma Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Volta a mãozinha pra cima E vem no caqueado O caqueado É o DJ Kawai, tá ligado? Tô nota de cem Tô nota de cem Tô nota de cem Tô nota de cem Isso, eu gosto assim na Senegal Chega aí a galera já botando a mãozinha pra cima Aí, ó Só quem não abandona o rock doido no final de semana Joga a mãozinha pra cima aí Esse teu amigo do teu lado Se for parceiro de verdade Pega a mão dele, pega a mão dele Pega a mão dela Assim, ó E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Cadê minha torcida do clube do Remo aí? Quem torce pro Remo Dá um grito bem alto aí que eu quero ver Quem acha que o Remo É melhor que o Pai Sandu Não importa onde ele esteja Dá um grito aí Quem não gosta do Pai Sandu Dá um grito bem alto aí Quem não gosta do Remo Dá um grito aí Quem não gosta do Flamengo Dá um grito aí Agora quem não gosta do Corinthians Dá um grito Só quem tem vizinho fofoqueiro Dá um grito Vai E grita Joga pra cima Lá vai fogo E a galera vai dançando Pronta na teta, novinha, pega a visão Puta daninha, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vem com o David, vai pegar o teu anel Valeu E aí, Rômulo, família Guarani É pressão aonde chega Calma, 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 faz o caqueado Calma, calma, faz o caqueado Quem gosta de mulher Joga um bracinho pra cima Todo mundo, todo mundo Só quem gosta de mulher Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Palma da mão Agora quem gosta de homem Joga a mãozinha pra cima Quem gosta de um pixie agora Joga pra cima Joga pra cima Tô sobero, tô doidão Tô sobero, tô doidão Tô sobero, tô doidão Tô sobero, tô doidão Se tanto fuma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ei Que se foda a porra toda Eu vou tacar toda a música Que se foda a porra toda Que se foda a porra toda Eu vou tacar toda a música E o galo esquenta a todo Mumbido David Show tá tocando Olha o que a galera fala David Show tá tocando Olha o que a galera fala Telefono, telefono Calo de um animal criado Minha galera tá toda aí Telefono, telefono E aí baixinha Telefono, telefono Bora mostrar como é que é A pressão no caldeirão Telefono, telefono Telefono, telefono Agora há pouco a gente teve a notícia Que o Fortaleza foi eliminado Rapaz, o Fortaleza Meu Deus do céu Ô time ruim, hein Duas vezes na frente Pra ganhar o título Quem acha que o Fortaleza deu mole Igual um remo Dá um grito aí Mas quem acha que o Fortaleza Se identifica com o Pai Sandu Dá um grito aí Então o Pai Sandu Tá na série B Quem tá feliz Faz barulho Todo mundo com a mãozinha pra cima Só quem é filho de Deus aí Nesse momento especial aqui Alô meus criticados Quem tiver um celular agora aí Por favor Bora ligar o flash aí Bora fazer uma onda assim com o DJ Todo mundo, todo mundo Pega o celular aí Botando a luzinha pra cima Bora todo mundo, todo mundo Pega a latinha Pega o isqueiro Pega na mão do teu amigo corno Joga todo mundo pra cima aí Só vale quando todo mundo tiver em cima Isso, todo mundo em cima Todo mundo em cima Todo mundo em cima Papai do céu Vê cada um de nós lá de cima Sempre nos abençoando E nós pedindo Sempre agradecendo Todo mundo, todo mundo Isso Isso Vem com o David É assim Todo mundo Todo mundo Esquerda Direita Esquerda Todo mundo, todo mundo Direita Esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Quem tem amigo liso dá um grito Lá vai fogo, para patinha Pato, 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 pato Pato, pato Se for madrinha eu me amarro, não pico que eu passo mal E a galera das Amazonas tá ali também, joga pra cima E a galera da Espoca Brama aqui também, levanta A galera da Ponte Negra, a galera do Santa Maria Galera do Goiás, tá todo mundo As amigas do fute Todo mundo feliz da vida ali, ganhou as Amazonas Que clássico, hein É igual o Real e Barcelona na Espanha Eu sou que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo a Ponte É que agora eu mudei, não sei se te quero Alô, Gasson Prepara o QR Code que o Biano vai passar o Pix É de minha amiga Eliana, minha galera do Taperaçu Te vai reconhecendo, todo mundo aqui Esse amor que ainda vive em mim Senhor, quando falhei E hoje eu já vi Hoje tu tá no rock doido Mas se eu tivesse a vontade de voltar ao passado Você vai cantar, Senhor Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Só quem sabe vai cantar bem alto Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentindo mais Voltar atrás Isso não é verdade Sabe por quê? É assim, ó E por eu Só com essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Tá com saudade de mim E aí, Tchui? Tá chorando Sempre sabotagem do Monte Alegre Tá toda a galera de Cochê Meu grande irmãozinho Bob E a galera da Arena do Bob Seu coração ainda é meu Se esconde na Eu vou te achar, baby Vou te falar a hora Esse é o nome da emoção Eu estou aí Essa garrafa de gin Bora, minha amiga Nava Gastão, desce o pacote na Espoca Brama Só se for agora De Taipava, hein Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer 25 de novembro, aniversário da Nova Pra conseguir Eu estou aí E a pressão não para Então fogo no parquinho E o jabãozinho da pressa E bataca fogo no parquinho Fogo no parquinho Tremendo, tremendo Pega a visão que o maestro chegou Pega a visão, pega a visão, pega a visão Vai, 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 é, tatu Vai, vai, é, tatu Vai, vai, é, tatu Vai, vai, é, tatu Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Tremendo 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 É o gabizão É a garrafa de sal Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional E tá chegando uma das maiores tradições da região O festão já oito de dezembro Petinha Senegal aqui no Caldeirão DJ Jara Prepare-se, tem mais uma que explodiu pelado DJ Ronaldo Marezia De Castanhal para o Pará E o Mini Guerreiro vai tá aqui, eu encontro Deixa logo convidar também toda a galera Tradicional festão do boi do Sítio Tapera Da galera da MDM, tá todo mundo ali Sítio Tapera, dia 19 de novembro Caminhão J-Sum, predador com toda a sua estrutura Vítimo encaralhado DJ Vitor Lima vai ser uma loucura Acelera aí, acelera aí, acelera aí E aí família Guarani, mil grau É DJ, moleque Não pode me ver na rua Ela é muito semblante Não pode me ver na rua E aí pelado Vai ter clássico dia oito Time do Pelado contra o time Queda da chupa cabrão Cinquenta pacotes Queda patata Queda patata É só pite mal É só pite mal É só pite mal É só pite mal Lá na primeira live show A gente veio conquistando degrau por degrau A amizade de todos aqui presentes, eu posso dizer Noventa por cento das pessoas aqui A gente conhece, a gente abraça com carinho Me desculpa se eu não tô conseguindo enxergar Todo mundo Mas quem eu for enxergando, a gente vai abraçando E aí, isso é moral do David, sempre E sempre numa banca Tem aquele que sabe fazer o caqueado É mais ou menos assim Só no caqueado, caqueado, caqueado Só no caqueado E quando o David assume, tu já viu É assim, ó Vai começar o caqueado Começar o caqueado E ninguém fica parado Olha o Senegal Olha o Super Mario Olha o Senegal Olha o Super Mario Tem viadinho Tem viadinho Tem viadinho Mas o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Meu grande parceiro CJ Lohan tocando e amapô no caqueado Lohan tocando e amapô no caqueado Os no viadinho pra navara Os no viadinho pra navara Tem viadinho em cima essa dancinha Faz o caqueado, o pitbull tá enraivado Faz o caqueado, o pitbull encaralhado Faz o caqueado, o pitbull encaralhado Calma, calma, calma Cinco, calma Cinco, não aumenta a potência Muita aí, cinco Calma, 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 calma Tô só de cá, só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Pega a visão da novinha É assim, ó A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem E na cabelo o crime é assim Ligou o paredão, começou o furtunzinho Tarada do país, jogando em mim Segura esse caqueado, mano Eu mando azeite e bufona Bora, manda a lupa, galera Bora, bora, bora E o transporte GA Comércio atacadista e veragista De acessórios De vestuário, meu irmão, conhece Galera da GA, um abraço com carinho Dia oito é mais um dia mais esperado Pelas donas da bola As damas da bola E o time do pelado vai ser uma loucura Copiou O cara que domina o quilômetro 20 Meu parceiro, Naso Promolder Recentemente teve o aniversário do cara Alô, Naso E na cabelo o crime é assim Ligou o paredão, começou o furtunzinho Tarada do país Galera da SEASA, tá todo mundo aqui E aí, Romulo Tudo só Esse cof-cof me deixa maluca Me dá várias tapas, me chama de surra Porto, 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 porto E a galera da internet, é muito gelo Bregaço Desce pacote pra galera da internet Tá todo mundo ali E a cabagina, a cabagina Vou falar agora, vê se não bate biela O terceiro mandamento que tem tento na favela O primeiro mandamento é não tabuetar E o meu grande parceiro Botelho Representando a Espoca Bruma Tá todo mundo aqui E os amigos não se devem mexer No terceiro mandamento Eu vou dizer também É levado o brilhão e não Esse dia, moleque, foi O quarto mandamento Tá difícil de falar Favela é boa Estão na vida, se já tem outra O quinto mandamento Vou lá, não estou E aí, Baxinha Prepara as emoções 2024 é um ano E a festa da Baxinha promete Bora, Baxinha Vou puxar o seu cabelo Te dá bastante na boca Toma de cofinha, toma, toma de cofinha Toma de cofinha, toma, toma de cofinha Só pra quem dá valor Rock doido apenas começando E o David fazendo assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E aí, Mery do Lanche Que não era capaz Ao ladinho do seu grande amor Bora, Mery do Lanche O rumo da Ceasa, meu patrão Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Acabou Não sei mais Não sei mais O tempo não quis ajudar De quem foi a culpa, filha? Culpa minha Em me apaixonar Agora estou só Vou contar Uma história linda Ainda não tem fim Ainda não tem fim Sei, mas estou sofrendo Por esse alguém Éramos amigos Éramos amigos Confundimos tudo Nos apaixonamos Olha no que deu Nossa, Samuel Menezes Ainda sou apaixonada Morro de ciúmes Quando vejo você Acertou Com outro alguém Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Você me perdeu De verdade, hein? Ninguém botava fé Que o pai Sandu Ia subir pra série B De mansinho Olha os caras lá Classificados E a galera do papão Joga pra cima E dá de sal Sal, 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 sal Bora, David J Tecnomanci Um, dois, três, vai Os criticados Estão de parabéns Bora, Lucas O Rafinha, toda a diretoria Um abraço com carinho do Deus Olha nós aqui como é que tá Vem Belém do Pará Tá quarenta grau E no Rock Doido Rock Doido É a C.O. Boa Samuel, tá chegando 2024 Um festão da Guarani Mil Grau Banda Zero Que Tandinha vai estacionar no Guarani Hoje eu acordei sozinho e me deparei Bora, Gasson, desce mais um acorde de Skol Minha família A família espoca a Brama Já nem matou a saudade ainda Olha a Rafaela Aqui, eu entendo Eu quero só você Bumbum de açaí Ainda tem esse título Eu ouro de uma vez O que fez você mudar assim Quando olha o lugar É o Aninho Pedrinho da Seasa E aí, Cleide Bora, Gasson Desce o pacote E Taipava Aqui também É o Lajini Bora, June Bora, Machina Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Deixa comigo o rumo Não te vai ajeitar tudinho Tremor de sucesso E o meu parceirão Mau do Guamá O cara tá aqui na área Toda assessoria Você veio Bora, Mau Eu mudei Todo esse tempo Juro Eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo Do que eu passei Meu grande parceiro Márcio dos irmãozinhos Tá todo mundo ali com a gente Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu E ai, minha produção Prepara logo da galera da internet O Robinilson tá na área Conectando todo Baixo a cara Você está bem Você está com Senegal 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 O clima tá lá em cima Todo mundo esquentando Tomando aquela cerveja bem gelada Mas bora tocar um pouquinho Na moral pra galera dançar Bora, bora, bora Bora fazer assim Agora que agora quero ver o gitão A nova bailar assim desse jeito Quando eu te vejo Bate forte E arrepia o meu coração O Pedrinho pega fogo O Alex O Tiago Acessão do Chicão Olha o gordo O Aleixa Eu também Também me sinto As três Portes E Cosméticos As perto de mim Me sinto como Em uma espaçonaria Onde nada Nem ninguém pode me tocar E a gente gravando aquele CD Zão top pra galera Não importa Pra curtir durante a semana De viagem através Do seu trabalho Do seu carro Do seu lazer Amor eu sou tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Por agassão, desce o pacote de Skol Só se for agora Rubi, Rubi Tá plena a galera aqui com sede Rubi, Rubi Aí tu traz mais um de Skol Rubi, Rubi Skol Mais um de Skol Aqui é o ladinho Aqui é o ladinho esquerdo do David Que a gente vai abraçando e vai tocando E aí meu parceiro de Skol E aí meu parceiro Unifá Aí Lucas Um pacote aqui de Skol E um outro aqui do outro lado E o patrão piano Piano do Açaí O mais top que tá no momento Traz o pacote pra ele também Não chega na cabeça Aquela dúvida Onde você está Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Meu grande parceiro Rômulo Cara dá maior valor na sequência Em segunda-feira ele já tá escutando Faz assim Maltrata o coração Samuel Menezes, Unifá Se quer a mim mesmo Amor não faz assim Olha o mal também tá ali Já é madrugada E você não vê E a galera das Amazonas As patrões do Taperaçu Também tá ali Todo em você Senhora Botone, assessoria Não quer me atender Quem nasce estrela Nunca perde seu brilho Senegal É, 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 é Senegal Senegal 24 horas pensando em ti Essa tem história Amorzinho Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria Tanto te conhecer Com uns super telões E a metralha dourada Fico alucinado Louco de paixão E tá com o meu coração Já falou, David Vou comprar dois pacotes Pra nós, tá na mão? O som vai agitar Gente, é juninho Já vai comandar Eu estou preparado Pode metralhar E faz um braço pra mim Faz um braço pra mim Louco Vira a galera do Muita Alegre Vem aqui de pouco Vou te ver E faz um braço pra mim Faz um braço pra mim David Show David Show David Show Toca E você dança Sente só Que tal a gente fazer Com a gente Alô Pedra, 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 pedra Pedra, 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 chope E na batida DJ David Bora garçom, desce o pacote do Nilson que ele tá pedindo Bora dançar David, 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 show David, show Um, dois, três, vai Vai começar a sequência desguiada na Senegal Mas o solinho tem que ser assim Esse é o nome da emoção Alô meu patrão Jossi O tradicional bingão do boi, vem aí 19 de novembro Caminhão Jota Son Pitbull encalhado DJ Vitor Lima Repressão Esse boi eu vou levar Senegal 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 Gal Viu de longe ela passar, sigo de Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Mais uma no apoio do padrinho pelado Não arrumo a solução Que é poder te convencer De me amar De me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se já me disse Não destruiu meu coração Senegal 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 Nunca perde seu brilho Senegal Misturando os ritmos E tocando a batida perfeita Que tal a gente misturar desse jeitinho aqui Desse jeitinho Desse jeitinho Desse jeitinho Os meninos vai preparando tudo aqui Já já tem show da Senegal Muita coisa boa aqui Não gastando os criticados E o David vai fazendo bonito Depois eu vou tirar E o David vai fazendo bonito E fazendo a alegria da galera Assim ó Assim ó Vai no caqueado Olha como é que é, olha como é que faz Olha como é que faz Sal, 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 faz cara de mal Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra gente começar o final de semana Nasce David J Bota a pressão, bota a piseira Já queria também arrebaçar o convite Lago mais, Balneário Vitória O grande Halloween da Alça Ela tá soltinha, brota na quebrada E o David Show vai tá por lá tocando as melhores Na carreta, pesadelo e vários outros automotivos Já te convida, hein? Lá tá soltinha, brota na quebrada E bola na raba, também na sensação Vem com as amiguinhas Bora, Luquinha, bora que os criticados tá em festa Calma, calma, calma E a galera vai dançando, vai fazendo caqueado Solta o piseiro pra dançar Um, dois, um, dois, três Meu grande parceiro, Luiz E a galera do Águia também tá ali com a gente Um abraço Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Equipe espacabrama, vai pegá-lo Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tarmania, olha o Mareja Eu gosto do Mareja O Romer Nilson também e o patrão RCnet, aqui com a gente Bora, Romulo Primeiro tu é bola, depois senta no cu Eu, Maninho, Pedra, Champ, tá toda a galera Bora, Silvinho O Ivan, agora Junior Cadê o Fernando? Acredito que ele foi trabalhar As meninas dos Amazonas também tá ali com a gente Ai, meu Deus Essa nave até em olefância Viajo desde o Paris No outro, pra Amistad Ai, meu Deus E aí, Eliezer Eu ser parceiro do David Tá ali com a gente Vamos botar o fé que é o Silas que tá aí, meu irmão Alô, Silas E aí, meu Deus Eu tô jogadinho não Eu tô com salseira Acho que aqui Me animava Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De caixar Se quando eu ligo o palco Tem até uma fogo, Silas Olha No paredão Vai jogando a lava Eu cheguei no piseiro É o grande amigo Jocinha Nossa galera Rapaz, acertei na mosca essa parada Boa lá, David Da lado Ah, meu coro Não se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão Que eu tô viciado Na tua quitada No teu rebolar Olha só, gente Pra você que quiser tirar aquele tiragosto Já temos vários tiragostos na cozinha da festa Batata frita Tem churrasco Tem chope Tem sopa Muita coisa boa No meu quarto Toma, toma Vai pro papo Toma rebolado Toma, toma Vai pro papo Se liga a dedo Oi, toma Toma, toma Vai pro papo Toma recolagem Toma, toma Toma Ai, que delícia o verão A gente mostra o rujinho A gente fica no chão Ai, que delícia o rujinho A gente fica no chão E o meu parceiro Bob E o meu parceiro Bob Bora churrasco e olha o camarão Ai, que delícia o rujinho Ai, que delícia o rujinho A gente fica no chão Ai, que delícia o rujinho A gente mostra o rujinho Bora esquentar mais um pouquinho Não é hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa E o David te pega Prepara Cadê a mulherada solteira na festa? Aí, joga a mãozinha pra cima A mulher que tá solteira Tem muito pra beber ainda Vem dançar com o David assim Caraca, cê tá brava Vem dançar comigo Assim, ó Mózinha palpete, palpete Obrinho, cabeça, viribor Toma, toma Toma, toma Mózinha palpete, palpete Obrinho, cabeça, viribor Toma, toma Um, dois, três, vai Só quem tem amiga safada Joga pra cima E o Fabrício Branco Branco Aleixo Olha o gordo dos portes Aleixa com os médicos Vou fazer uma pergunta aqui Não quero ver ninguém mentindo, hein Só quem tem menos de 30 anos Joga a mãozinha pra cima aí Pra me identificar Só quem tem menos de 30 hoje aí Joga a mãozinha pra cima Agora com muito orgulho Quem tem mais de 30 aí Só quem tem mais de 30 com muito orgulho Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta mexicana Puxa tua amiga pra dançar Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Paraluquinha desce mais dois pacotes Pega a fuga Aqui é o Ladinho Toma 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 Tom Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E a nossa comitiva também da Alexia Transportes Tá aqui com a gente, um abraço com o carinho do David E aí Elias Bragação, desce mais um pacote de escopo Elias, tá toda a galera que é ao lado É muito gelo aqui com o David David Show David Show Vá novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Cadê a jovem novinha? Todo mundo sabe disso Vá novinha A pegada que ela tem Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Tua prima Tua tia E aí Luiz, como é que tá o áudio aí, maninho? Tá ajustando? Tá ajustando? Quando tiver É só falar assim, ó Tá ok Tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Salaquinha de biquíni Tá maior pressão O HB10 está na área Esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí, malvadeza É com o David desde sempre, mano O mal do Guamó Vou falar agora Ver se não bate biela Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti da favela É DJ, moleque, não Olha o Luiz, também tá ali com a gente Esse cara é considerado do Deus E na favela o clima é assim Ligou o paredão Começou o furdunzinho E elas? Taradas do baile Jogando em mim Taradas do baile Quem é que manda, pô? Eu que mando Assim que funciona Eu que mando Assim que funciona Bota a xereca Por cima da nácula Só quem lembra Dessa aqui, ó Ah, o que que é isso? As ovinhas do baile Entrando em conflito É que entre elas Tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Agora! Vai começar o combate Agora as manas! Oi, soca, soca Toma, toma, bate, bate Com vontade Soca, soca Toma, toma Bate, bate Com vontade Oi, soca, soca Toma, toma Bate, bate Com vontade Calma que agora Que o ídolo vai ativar o Windows Vai começar o combate Calma, Davi G! No segundo da sexta Esporro da escola Zaba, zaba de domingo Isso! Tô quase chegado em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher esperando Já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha Nem pergunta se eu tô bem Até a culpa não foi sua? De quem? A culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha A culpa foi do baile Que tava gostosinho E fez o que dá mais Nós botar elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador Ai, 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 eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aê! E aê! Boca de p**** Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro